Tem o David Martins ou o Anderson? Tem o David Martins? O David Martins também ao vivo, a gente girando aqui os nossos repórteres na região metropolitana pra mostrar a situação da chuva. Tá sem energia lá no Valentino, como disse agora a Vanessinha, viu? Eu falei do bairro Tambalzinho, que durante a madrugada acabou a energia por lá também. A Itamara, fala comigo aqui no meu Instagram, arroba João Fernandes TV, arroba João Fernandes TV, fala direto comigo lá também. Ela fala aqui, João, moro em Tambalzinho. Nossa energia já voltou e já tô assistindo você no Correio Manhã. Sou a Itamara. Oi, Itamara, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Valeu pela resposta. Vamos lá com o David Martins. Mais um ponto da cidade é o caos provocado. Tá lá, ó, no bairro 3 de maio. Aí, outra árvore. Aí caiu árvore no 3 de maio, hein, David Martins? É, amigo, é a segunda árvore aqui no 13 de maio que cai no meio da rua, né? Porque a gente mostrou agora na casa de um cidadão. Bom dia, meu amigo, bom dia, bom dia. O pessoal assistindo aqui o programa e cumprimentando a gente. Aí, só, só. A situação aqui no bairro 13 de maio, João, eu tô aqui na rua. Vicente Lucas Borges. Mais um árvore que tombou por causa da ventaninha, por causa da chuva das últimas horas aqui na capital. Olha a raiz dessa árvore. É grande, viu? Um árvore enorme e tá bloqueando a rua completamente. Só tá passando por aqui o pessoal a pé, como eu tô passando aqui, e alguns motociclistas que se arriscam aí passando por esse cantinho. Ainda bem, aqui não há registro de gente ferida, ninguém se machucou. Na hora que a árvore caiu, não tava passando ninguém. No entanto, esse é um acesso importante aqui do bairro. E os motoristas estão tendo que desviar, pegar caminhos diferentes. Por exemplo, esse motorista aqui vai ter que entrar aqui em alguma rua pra poder seguir o destino dele. Não tem como passar. Tá aí, motorista de aplicativo. E nesse caso aqui, uma curiosidade, João. Olha só a árvore onde ficou. Bloqueando a entrada dessa garagem aqui. Eu olhei por cima do muro, tem dois carros aqui dentro. Como é que esse cidadão vai sair daqui hoje, hein? Não tem como. Então, só depois que o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, ou ele pague alguém de forma particular pra cortar a árvore, pra conseguir sair pra trabalhar, pra levar a criança na escola. Já voltamos com as aulas aqui. Então, complicado. Não é isso, João? Volto com você. Vou direto eu voltar com o David Martins, que tá lá no bairro 13 de Moé, mostrando o caos provocado pelo temporal. Os ventos chegaram a 50 km por hora, segundo a Defesa Civil, nessa madrugada. E provocou tudo isso daqui, ó. Tem até gente que não pode sair de casa, né, David Martins? Oi, João, tô de volta aqui no 13 de Maio, mostrando esse problema que foi causado pelo vento, pela chuva, que aconteceu aqui em João Pessoa, durante a madrugada, durante a noite também, durante a madrugada. Essa árvore que tombou, eu tô na rua Vicente Lucas Borges, essa via tá completamente interditada, por aqui passa ônibus, inclusive. Então, esse fluxo hoje, a mobilidade aqui nessa região, ela tá prejudicada no dia de hoje. Além disso, esse pessoal aqui, que mora nessa casa aqui, tá preso, não vai conseguir sair daqui hoje. Eu já verifiquei aqui, já chamei, ninguém atendeu, o pessoal deve tá dormindo, nem sabe que isso aconteceu. Talvez o pessoal nem saiba ainda que tá preso dentro de casa. Já chamei, já bati ali, mas ninguém me atendeu. No entanto, por cima do muro, eu consegui observar, são dois carros que estão estacionados nessa garagem, e aí, como é que o pessoal vai sair mais tarde pra trabalhar, pra ir pra escola, para os compromissos? Vai ter que esperar a Defesa Civil, esperar o Corpo de Bombeiros, o pessoal da Secretaria da Prefeitura, que também tá ajudando nesse trabalho aí, ou ele vai ter que pagar alguém particular pra poder cortar a árvore e ele poder sair de casa, o cidadão, o morador ou a moradora dessa casa. situação bem complicada aqui no bairro 13 de Maio. Por aqui, só passa a pé, só passa de bicicleta, vai tentar passar não ali a pé mesmo? Claro que eu vou, só fazer uma filmagem aqui pra mostrar o meu filho. Vai tentar passar a pé, né? Vai trabalhar agora, bom dia? Trabalhar, bom dia. Domingo, qual é? Vanderlei. Vanderlei, tá aí, seu Vanderlei vai fazer o registro aí pra colocar no grupo da família e vai seguir destino aí a pé, vai descer da bicicleta pra passar bem no cantinho ali, só dá pra passar a pé aqui. Dessa forma aí, como o pessoal tá agora passando ali do lado da raiz da árvore, uma árvore enorme aqui no bairro 13 de Maio. Mais uma aqui no bairro, viu, João? Aqui eu contabilizei duas árvores que caíram por inteiro e uma árvore que caiu uma parte sobre uma casa, ainda bem que não há registro de pessoas feridas aqui no bairro 13 de Maio. A gente espera que assim permaneça durante todo o dia de hoje, sem registro de gente machucada. Eu volto com você. Obrigado, David Martins. Valeu pelas informações, viu, David? Com essa imagem eu aproveito pra falar com o Jair da Sedurbi. Alô, Jair, tá ao vivo comigo aqui? O Jair, eu coloquei ele no meu telefone, pode abrir pra mim aqui, por favor? O Jair acabou de dizer pra mim, João, eu tô mandando uma equipe agora lá pra Rua do Jarro, que lá três árvores caíram. Você viu aqui na telinha do Correio Manhã, né, Jair? Bom dia pra você. Bem-vindo ao nosso programa, Jair. Bom dia, João. Bom dia a todos os telespectadores. João, nós estamos acompanhando desde as primeiras horas todas essas ocorrências de queda de árvores. Temos atuado no sentido de minimizar, né, esses efeitos. Primeiramente, agradecer a Deus que não aconteceu nada grave, apenas danos materiais, mas estamos trabalhando. Já recebemos essas informações referentes à Rua do Jarro. Nossa equipe tá concluindo no Quadra Mares, uma intervenção lá que tava obstruindo uma via de trânsito na Antônio Maris, na via Antônio Maris. Estamos caminhando agora lá pra Rua do Jarro pra atender essa demanda também lá, dessas três árvores que caiu. E uma outra equipe já está indo justamente atender as demandas do 13 de maio. Nós estamos atuando juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós estamos com quatro equipes, o Corpo de Bombeiros está com três equipes. Estamos trabalhando, no caso, incansavelmente pra tentar sanar até o final do dia de hoje todas essas demandas. A gente pede um pouco, no caso, não falar nem paciência, mas um pouco de sabedoria da população, entendeu? Pra, por um acaso, se tiver algum árvore que esteja interditando uma via, possa desviar. Mas nós estamos trabalhando pra, nas próximas horas, a gente poder estar liberando todas essas vias e atender todas as demandas que a população tem nos encaminhado. São vários registros, né? Ou seja, foi um vento muito forte, né? Uma ventania muito forte que, infelizmente, trouxe esses danos referentes à queda de árvores e outros problemas em nossa cidade. Mas a orientação do nosso prefeito é que a gente possa estar atuando diligentemente, rapidamente, pra sanar esses problemas e devolver à população a sua normalidade o dia que na cidade é uma pessoa. E o que chama atenção, né, Jair, é que as árvores, ou boa parte das árvores que caíram, em boa parte, é árvore saudável. O que chama atenção é que elas caíram com raiz e tudo. Ou seja, não dava pra prever se aquela árvore que a CEDURB já vem monitorando, que é uma árvore que vem causando algum problema, que não está saudável, né? Já havia até a previsão, a possibilidade de cair com o vento e não precisava nem ser forte. Agora a gente vê em várias árvores sadias que caíram. E isso vem trazendo e vai trazer muita complicação pra todo mundo nessa manhã, né, Jair? Isso chama muita atenção, né? Com certeza, João. Com certeza chama muito a nossa atenção, porque, assim, foram todas as árvores que, na verdade, elas... Algumas se romperam mesmo, ou seja, outras, na verdade, a raiz, o que você levantou a raiz. Nós temos algumas situações de árvores que elas, infelizmente, elas já estão sufocadas, justamente em decorrência de pavimento, em decorrência, no caso, de obstrução por cimento, encalçada. Isso termina danificando pra que ela não possa ter uma sustentação muito forte. E aí vem uma chuva, vem uma ventania como essa de ontem, ou seja, aqui em outras cidades também, daqui do Nordeste, teve esses fatos. Mas aquela história aconteceu, a gente agora tem que agir. Novamente, agradecer a Deus que nenhum dano físico foi causado a nenhum cidadão e nenhuma cidadã na nossa cidade. Os danos materiais aconteceram, a gente sabe que aconteceu, mas agora a gente tem que minimizar esses problemas. Ou seja, a gente agora tem que trabalhar incansavelmente pra que a gente possa estar devolvendo a normalidade aos cidadãos de nossa cidade, às cidadãs de nossa cidade, nas próximas horas. É esse o nosso objetivo, é essa a determinação e orientação do prefeito, a cobrança que tem nos feitos desde as primeiras horas, do nosso prefeito Cícero Lucena, do nosso vice-prefeito Léo Bezerra, que desde madrugada já estava ali antenado comigo, monitorando. E é importante dizer, João, que a gente tem atuado junto com o Corpo de Bombeiro e porque a gente atua junto, justamente pra evitar que as equipes possam ir pro mesmo local. Então, se a gente tem sete equipes e a gente consegue distribuir essas equipes pra atender, a gente resolve todos os problemas com a máxima urgência. Muito bem. Obrigado, Jair. Valeu, viu? Obrigado por atender aqui o Correio. Amanhã está assistindo o nosso programa também. Tá bom? Abraço, Jair. Obrigado, valeu, valeu. No Correio Verdade, vocês vão ter o balanço também de quantos pontos, quantas árvores caíram nessa noite, nessa madrugada também.